Tchau, tchau, tchau Só tem os piscaleta, eu não sei onde tá a placa Da F8, só tem os piscaleta, eu não sei onde tá a placa Acho que perdi na noite passada, na rua da 2, lá na minha quebrada Eu ouvi a bandida gritar, só que de perreco nem ouço falar Eu ouvi a bandida gritar, querendo devolver minha placa Devolver minha placa É assim ó E no verde uns trago pra ficar tranquilo Nós tá de a milhão, no jet de patrão Que nós tá de a milhão, no jet de patrão Que eu vou convidar aquela parte pra curtir a minha vibe De golfe, sapão, corola ou cibicão Que ela gosta de ostentar, com vai e vem das notas Mas é só o pente ralar pra minha quebrada Mas é só o pente ralar pra minha quebrada E no verde uns trago pra ficar tranquilo Que nós tá de a milhão, no jet de patrão Que nós tá de a milhão, no jet de patrão Xugará